Música Agora nós estamos agradecendo isso, tudo que começa termina. Eu comecei há 20 anos atrás, chegou a hora, eu disse, olha, tchau, bens, tchau e bens. Na manhã deste domingo, 17 de fevereiro, milhares de fiéis se reuniram para a celebração da última missa de Dom Luís Soares com o arcebispo de Manaus, no pavilhão de eventos do Estúdio 5 Festival Mall, na Avenida General Rodrigo Otávio, zona sul da capital. Dom Luís se emocionou com o carinho dos presentes logo no início do culto e se mostrou disposto e bem-humorado durante o restante da cerimônia. Vem com toda a força de Dom Sérgio, Dom Mário, Dom Mário Antônio, mas embora Dom Mário também esteja aí quase que pendurando as chuteiras. Relembrando momentos de alegria e tristeza, Dom Luís Soares celebrou a ceia e pregou sobre fraternidade e união. Nós precisamos realmente construir aqui uma sociedade em que haja respeito e que haja fraternidade entre as pessoas. A Lípio da Silva, de 11 anos, veio do bairro Cidade Nova 2 entregar uma toalha bordada para o arcebispo, como prova de carinho pelos anos à frente da arquidiocese. Eu pedi para a minha colega, que mora lá perto de casa, ela abordar para esses 21 anos que ele teve na Catebral, era para demonstrar um carinho, um respeito que eu sinto por ele. Para o psicólogo Rivaldo Garcia, esse foi um momento de renovação característico do arcebispado de Dom Luís. Eu acho que a renovação sempre dá fé, isso é importante em todos os aspectos do ser humano. Se nós não buscarmos isso, a gente não tem um destino na vida, um sentido na vida. E esse significado de estar aqui, Dom Luís mostrou isso muito durante as suas pregações, durante a sua vivência como bispo dessa cidade. No dia 23 de fevereiro, Dom Sérgio Castriani assume o cargo de arcebispo de Manaus. Dom Luís deve voltar para o município de Apucarana, no estado do Paraná, onde começou como padre, e ficar por alguns meses antes de retornar à capital amazonense. Obrigado, meu, muito obrigado, 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 obrigado para todos, Deus abençoe, Deus abençoe. Nossa Mãezinha do Céu também. Obrigado. 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 Obrigado.